Eu sou o Léo, eu sou a Danda, eu sou a Rafa, eu sou o Caco, e eu sou o Caio, e eu sou o Caio. Nós somos a turminha do AnimaZoo. Episódio de hoje, Aventura Espacial. E parece que é mais uma manhã tranquila no Parque AnimaZoo. Espera, eu acho que o Caco, o Léo e o Caio estão fazendo uma experiência. Estou começando a achar que essa manhã não vai ser tão tranquila assim. Léo, acho que agora é só amarrar o balão no balde. Vou dar um nó bem forte pra não soltar. Pronto, agora precisamos colocar a nossa boneca aventureira aqui dentro. Caco, você está preparado para ver o primeiro ursinho de pelúcia voador? Lançamento em 5, 4, 3, 2, 1... Caco! Pode pular, eu te seguro. Acho que não foi uma boa ideia. É verdade. Tínhamos que ter pensado em como trazer a boneca da Danda de volta para o chão. AnimaZoo, acho que temos um problema. Problema, problema! Deixa eu ver se eu entendi. Vocês perderam o brinquedo favorito da Danda? Pessoal, eu não acredito que vocês fizeram isso com ela. Isso é muito feio. Não se pega o brinquedo dos outros escondido. A gente queria fazer uma experiência para surpreender a Danda. Poxa, foi muito feio o que fizemos. Feio! Feio! Vocês aprenderam que não se pode pegar o brinquedo dos outros sem autorização? Agora precisamos resgatar essa boneca aventureira. E eu tenho um plano. Venham comigo! O que é isso, Rafa? É um foguete! Demais! Você tinha um foguete e a gente nem sabia? Ah, é só um projetinho que eu venho trabalhando há algum tempo. Mas voltando ao nosso objetivo, meu plano é... Nós vamos buscar a boneca da Danda no espaço! 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 Entrem, pessoal! Todos prontos para a decolagem? Sim! 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 É... Mais ou menos. Quer dizer... Sim, sim! Então, vamos lá! Segura firme, galerinha! Eu... Eu... Eu já posso abrir os olhos? Caco, não precisa ficar assustado. O tremor faz parte da viagem. Chegamos! Ufa! E agora, Rafa? Agora a nave vai localizar a boneca. Pronto! A nave já encontrou. Eu tô vendo! Ela tá lá! Agora, quem vai lá pegar o ursinho? Eu! Eu! Léo, então entre naquela portinha ali, que ela vai te conectar a um cabo e te liberar no espaço. Finalmente eu vou conhecer o espaço de perto! Ué, cadê o Léo? Aqui! Eita, Léo! Que rápido! Ah, foi super fácil! Parece que ela não gostou muito do espaço. Bem, agora que completamos a nossa missão, acho que já podemos retornar. Apertem seus cintos! Olhe bem lá fora! Não parece que o espaço está sorrindo? Vejam bem agora! Nosso mundo está tão pequenino! Viajando nas estrelas na missão espacial, passeando por planetas do espaço sideral, entre luas e cometas nós vamos navegar. A missão já foi cumprida, agora é hora de voltar! Ursinha! Você estava aqui! Tadinha da boneca da Danda! Será que Danda vai notar algo estranho com sua boneca? Nossa! Pensei que você tinha sumido! A Danda nem percebeu que a boneca dela foi para o espaço. Para o espaço? Para o espaço? Essa história espacial foi uma aventura de outro mundo!